Olá pessoal, tá começando mais um vídeo da série Padaria Sobre Rodas. A receita de hoje é o bolo flocão de milho. Quem é que não gosta de um belo cuscuz? Dá pra fazer bolo e fica uma delícia! Pessoal, vamos começar a nossa receita? O modo de fazer é bem simples, é tudo no liquidificador. Aqui eu tenho três ovos com a gema peneirada, cinco colheres de flocão, misturada com cinco colheres de milharina, que é aquela mais fininha. Então, olha como ficou uma textura equilibrada. Se colocar só o flocão, o bolo fica com gosto de cuscuz. E não é esse o nosso objetivo. Aqui eu tenho uma lata de milho. Se você quiser usar da espiga, também pode. Duas colheres de sopa de farinha de trigo. Sem fermento, tá? 220 ml de óleo. Esse óleo é o de milho. Você pode utilizar de canola ou até o de soja. Caso você não queira utilizar o óleo, você pode colocar quatro colheres de sopa de margarina. Uma lata de leite condensado. Uma lata ou uma caixinha de qualquer marca. Vou dar uma batida. E por último, eu acrescento o fermento. Uma colher de sopa. Último, eu vou colocar uma colher de sopa de fermento. E vou bater mais um pouco. Vou fazer a nossa receita em dois formatos diferentes. Aqui eu tenho uma forma untada com margarina e enfarinhada com fubá, fubá simples. E essa daqui é a forma do caseirinho. Eu untei ela com margarina, pode ser margarina ou óleo. Só não enfarinhei, porque esse formato de bolo não desenforma. Ele é muito vendido. E eu vou colocar depois em cima dele uma cobertura de goiabada. Ele fica super bonito e excelente para aquele cliente que não quer ou a fatia, ou levar o bolo grande inteiro. Aqui serve bem, umas três, quatro pessoas. E tá super na moda. É o caseirinho. Depois de pronto, vocês vão ver como ele fica bonitinho. Tem vários modelos de forminha para caseirinho. Essa é a mais simples que tem. Ela é laminada. Tem umas que são muito bonitinhas, com desenhos. Mas eu não encontrei na hora de comprar. Então, mas dá super certo, porque é um bolo de milho, né? E super combina com essa embalagem aqui. Ela é um pouco mais em conta do que a outra. Então, no preço final, você acaba tendo um lucro melhor, maior. Mas a gente gosta da bonitinha. Só que hoje não tinha. Então, vai essa mesmo. E na hora que você for colocar a sua massa, não enche toda. Você, se você observar aqui, a forma, ela comporta três dedos, né? Então, você enche dois terços. Não enche até o fim, para não transbordar. Porque no final, você coloca a calda. A calda de hoje vai ser uma goiabada. Então, você não enche ela toda. Você deixa o espaço para o bolo crescer. E para você poder colocar a sua cobertura. Porque o caseirinho sempre vai uma cobertura. Como aqui eu bati só uma massa, então, a forma não ficou toda... Não ficou completa. Mas a gente sempre faz assim, para poder ter mais de uma opção para o cliente. Porque aqui vai com goiabada e aqui vai o simples. Como ele não fica um bolo tão grande, dá para vender por um preço bem bacana. E vai para o forno, 180 graus, uns 30, de 30 a 40 minutos. Tem que ficar de olho, porque esse aqui assa mais rápido. Os bolinhos ficaram prontos. Eu agora vou colocar a calda de goiabada no caseirinho. E já mostro aquele ali desenformado. Como ele cresceu muito, então, não vou colocar tanta calda. Senão fica muito... Pode vazar e aí fica muito melado. Nosso bolinho já está desenformado. Como foi uma massa para os dois, ele não ficou tão grande. Mas está um tamanho perfeito para vender. Fazer o fácil venda da padaria. Nosso bolo de milho com flocão. Esse aqui é o caseirinho que eu coloquei goiabada. Vocês viram como ele cresce. Por isso que é importante não encher muito com a massa, porque senão transborda. E aí você não consegue colocar a calda, né? A cobertura no seu bolinho. Vou cortar o bolo. Fica muito gostoso. Fica super fofinho. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Não deixa de se inscrever no canal, comentar e deixar o seu like. Até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.